Bom galera, aqui é Marcos e hoje eu vou jogar aqui em DT de novo, por causa que eu quero fazer uma série sobre isso. Então beleza, pra continuar. Beleza, e começando aqui, tem um queijo, um rato, um velho, sei lá. E tipo pra continuar aí, um fantasma. Que isso, fantasma, né? Tá dormindo, nojento. Esse foi, esse fantasma, vamos dizer em voz alta. Filho, não dormi. Vou dar força? Sim. Não, não vou ser malvado. Já se foi? Esse foi, tá continuando falando, dizer em voz alta. Filho, não dormi. Vou dar força? Não. Já se foi? Não sei, sim, mas não sei. Não, vou ficar aqui dormindo. Por isso que a gente tá aqui, há um bom tempo. E eles seguraram a mesa. Por que? Ah, de novo, por que? Maldição. Não, então um buraquinho de rato. Sim, pode ser, vai embora, dizer. Não sei se, não vou. Eu já se fui. Ele disse, mas ela continua falando, dizer em voz alta. Você bem, vamos morrer. Você caguei por isso. E aí, vem no outro, né? Faltar, animar. Animar, pois o cara faz um sorriso pra ser. Vou ter que fazer. Não, não, não. O que é isso? Não, eu não. Ai, não. Eu não, não sou muito, não. Next look. Faltar. Eu só deixei ele pra baixo. Realmente não, eles estão afim agora. Desculpe. Não, não, não. Eu não fiz merda com você. Não, não. Sei lá, né? Tudo bom? Faltar. Eu só te deixaria passar pra baixo. Tá chorando, né? Sou lojento. Vou letar aqui novamente. Eu só te deixaria para baixo. Tá chorando. Pois por que você tá chorando, cara? Amigo. Não. Nem pensa. Eu vou sair. Poupar. Muito bem. Filha da... Mano, eu vou matar esse fantasma. Eu posso matar? Não sei se... Poupar. Apenas de boa. Desboteu o rigo. Paldito. Vem ver aquele Luiz Augusto. Não. Eu não pedi para o desgraçado. Fala disso. Você não pode desistir ainda. Marro. Perda a diversão. Isso foi um outro fantasma. Fentão. Que lixo. Muito bem ruim, velho. Isso foi. Não sei lá. Amigos. Mas se foi. Vou cagar. Então eu saio daqui. De merda nenhuma. Mano, eu não tinha que ajudar, mas... Dome, é isso, ô meu ginto. Tinha que te molhar. Enfim, Dome. Vou ver a força. Sim. Não. Cliquei errado. Homem, que raiva. Agora sim. Agora sim. Não deixei nada. Eu vou aproximar. Aperta essa bosta. Sim, claro. E vem. Checar. Ameaça. Ameaça do imóvel. Sim, cara. Olha, cruel. Vai. Em frente. Não. Ah, tô chorando. Chorou melhor. Isso, obrigada. Choro. Não, não chora em mim, não. Cara, vai perder aquela cebola que eu peguei. Animar. É. Pode se querer, cara. Só vai. Realmente não estou afim agora. Desculpe. Ok, cara. Animar. Vou animar. Piadinha para a Netflix. Tá rindo, né? Se desgraça. Mojento. Chorão. Animal. Ele dá. Maldito. Agora vamos ver se você gosta de animar mesmo. Mesmo que eu queria mostrar algo. Me deixem tentar. Eu chamo isso de cheek block. Beleza. Você gostou? Eu? Eu gostei. Eu puxo. Eu, normalmente, venho parar as ruínas. Eu conheci alguém legal. Ó. Eu estou falando demais de novo. Passei do seu caminho. Ó. Pelo menos está vivo. O que é isso? Você tem que ver? Tem fralte, então não vou. Tem fralte novo, não. Não. Ouro. Dez. Deixar sete ouro na terra. Espaço. Não, não, não. Confortaria das aranhas. Todos. Fome. Ouro. Sim. Tem outro que eu fiz, gente. Ah, vai ter uma... Vou... Vou associar, tipo, fazer uma coisa. Tem fralte, né? Nossa, fralte, desmiserável. Rebite, rebite. Rebite, meu amigo, nunca me escuta. Sempre que converso, eu limpo de pula meu diálogo. Apertando o X. Isso mesmo. Apertando o X. Bem, pelo menos você me escuta. Agora eu falo com outro amigo. Uff. De Riturid. O que eu disse, hein? Se usar F4, faz você ter um tela cheia. Mas o que F4 significa? Quatro foguetes. Tá zoeira, né? Eu vi no máximo três sacos nessa sala. Isso é para o curamento mínimo. É, dois sacos. Rebite, rebite. Eu ouvi dizer que você é bem piedoso para um humano. Certamente você já sabe que o monstro já é o nome amarelo. Enquanto ele é assim. É o Flore, né? Você que acha isso útil? É, de fato, meio útil. Lembre-se de poupar rápido. Vou lutar. Talvez um dia eu vou esperar um pó. E mesmo. Se o nome esteja amarelo. Beleza. Oxi. E eu só reajustar. Reajustou. Não sei lá. Vamos de novo. Imitar. Flutar. Vou flutar. Você abalançou sua cintura. Mandou a balançar de volta. E que conversa emocionalmente? Isso. Nossa, espera. Respeita. Que isso? Não. Não me mata, não. Não. Não vou flutando de novo, não. Vídeo, ó. Vamos conversar. Balanço 7. Eu não ligo. Que isso? Não. Não, você não pensa isso, não. Que isso? Balanço 7. Vamos conversar. Desculpe. Eu não ligo. Mas é esse cara, velho. Olha isso. O que eles pretendem, né? Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. De sons de gelatina. Solitário e nojento. Que isso? O cara quer me matar. Não. Não precisa morrer. Não, cara. Me... Deixa eu chegar. Me jogue. Preciso do mal. Mas só aí. Me acompanhar. Solitário e nojento. Não, não quero morrer, não. Vamos embora. Fugir. Escaper. Não quero... Não quero... Não, não. Tinho. Alô. Eu acabei de perceber que você vai... Seguir por aqui. Porra. Mas prova. Vai ver. Realmente vai um monte de coisas jogadas. Sai pra ali. Você pode pegar. Se não. Mas você... Realmente. É querer um espaço dessas bolsas. Clique. Tem umas coisas. Só interpretou. O que é que eu estou indo? Você está... Devorar? Começa. Plantas. Não falam, besta. Ah, meu criado. Meu criado. Não. Não. Não mata. Eu não quero botar na mão. Isso domina a minha vida. Tá uma merda, né? Então... Como, né? Sou um bosta mesmo. Deixa eu... Aqui é x já. Eu vou colocar aqui. É aqui mesmo. É um editor. Derrubi. Pronto. Tá mal. Pronto. Agora posso ir. Derrubi. Maldição de vocês. Desligência. Então, eu vou embora. Tem coisa melhor pra fazer. Toma. Essa cia. Barata no jeito. Isso. Então, botão. Apertar. Sim. O que aconteceu? E o outro? O que tá? Apertar. Sim. O que aconteceu? Outro aqui. Um. Dois se aproximou. Lox. Pegar no pé. Não pegar no pé. Sei lá, velho. Não quero morrer, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se eu tiver de rude. Não, cara. Pensei que eu tô pesando no pé. Você pensa que era um cara legal gostando de pé. Você é o Schneider. Vou roubar. Com certeza. Acho que ela se não foi morrer, não. Você que leu o Schneider, velho. Dez minutos fazendo isso. É um top, tá? Sim. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Normal. Vamos embora. Vai. Outro botão. Tarde zoeira. De novo. Tarde zoeira. Ai, que desgraça. Tarde zoeira. Tarde zoeira. Esse botão faz isso, né? Não perdeu esse botão, não, né? Eu acho que esse botão é feliz, não. Não, não. Acho que o botão é infiel, né? Você percebeu que há em um tempo do azul atrás do brilhado. Tarde zoeira. É sério. É um botão pro rapido, tá? Sim. Você escuta um clique. Descubra. Descubra. Tá? Ah não. Vamos embora. Acabei. Isso, no plato. E se puder ler isso, ele é só um botão azul Não faz sentido Agora o outro, se puder fazer isso, vai fazer isso aqui Meu Deus, eu deixo todos esses dois aí, velho Se puder ler isso, ele é só um botão vermelho Beleza, ele é só um botão vermelho ali, ó Esse é o botão vermelho, né? Amaldito Tô fora daqui Tá ligado, meu irmão Se for pra escutar aqui, velho Se puder ler isso, apareceu no botão verde Aqui Amaldito Dois bloques Dois bloques Sabor Vou botar o botinho, meu irmão Não sei se for assim tudo, né? Vou botar o amor Vamos piorem agora, vamos piorem Eu vou botar o pé Eu vou botar o pé, eu vou botar o melhor fazer do que botar com esses palhaços, animais Sem vergonha, mojinhos, cretinhos, miseráveis Desses monstros Querem parar Fuge Escapa aí Vamos puxar o meu pé É que né Então, tá? Sim Vou escutar um clique Yes Então eu escuto um clique O que é muito bom Pode pisar, né? Olha aí pra isso Que isso É pra aqui, olha ali, sei lá Olha aqui pro meu Pronto, eu gosto de cima, sério Lá esse aqui pra mim, pp, né? Se não tem medo, nenhuma Eu Listo, se vocês não tem Oh céus, isso demora mais do que eu esperava Como você chegou aqui Minha pequena Está peguei De quem fez com você? Pra você ganhar É um pedido de desculpas Eu não devia ter deixado Sozinha pra todo o tempo Mas passava De quem fez ver É Bem Eu suponho que não Me estou se É Pequena Eu quero que eu só confunde Para isso Salve Uma coisa tão fofa Salvar Eu salvo Yes Sentei o cheiro Não É uma tola de camela Hum Eu não quero que você sente esse baby Eu tenho uma Eu sei Que surpresa Que surpresa pra mim Aqui está O meu quarto, né? Obrigada, Doria Você é muito fofinho Algo queimado O que eu sinto assim, cara? Vamos ver Olha que bonito Dorme 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 Acorda Deu uma pita Um co-dice Você vai ter uma pita De toda Canela Delicioso Delicioso Mas é a casa de Toriel Parece Menina Nossa Quatro Toriel Que isso? Diário Toriel Ela é a passagem Esticulada Sim Mas seria a passagem O que eu sinto Queria Um amigo Porque ele está Só os Que piada Que piada Muito Toriel O que eu sinto A página Está Relateado A minha escala Quero Assim Ai meu Deus Parece que eu sinto A minha escala É um amigo Mano Não 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 Toriel Por favor Para ver as piadas São isso Por favor Eu quero fazer Mano Acho que é por isso Que Não posso fazer Mas não Vocês vão Não crer no canal Snowfox Né Safados Fazem reforma Olha isso Bonito Né Cablo de cuia Meu Deus Isso parece eu Pareceu na minha infância Eu era bem Cablo de cuia Isso mesmo Parece pequenininho Meu Deus Eu não tenho Cablo de cuia Muito bem Onde a turista Estava Né Aqui Um Que tal a história Se eu estiver Pelo que vejo Eu quero que vocês saibam Quanto estou feliz De Que Quanto Eu quero que eu gostaria Um local favorito Para casa E também Primeiro Que o rigo Depois pode ser Uma surpresa Na verdade Talvez Isso não surja Uns prendidos Assim Eu estou feliz De ter você Vivendo aqui Ah Você queria Uma coisa O que era Quando irei Quando irei Não é Não é Tô ok Eu falo depois Eu vou comer tudo Também da torta Aqui Não é Muito Não sei o que Tem Não é Isso Eu acho que você Deveria Ficar lá em cima Tô Eu Não Porque eu vou perguntar Para ela Se eu posso Para ela Subir Gente Me provar Assim Para não Você vai ficar com raiva E eu Com mim Tá bom Como você Claro Você vê que as mesmas São péssimas Em amarrar As rapazes Não Não Também Não tem Sério Sim Me cutuque Se Beleza Um pouco Só Tive que sair E salvar o jogo Salvar aqui O jogo Plimba Tive uma casa Mas nas ruínas Não Dizem nada Eu acho que ela é bem fofa Bom Esse foi o vídeo Tchau E fui Tchau